Olá pessoal, hoje eu tô colocando o primeiro vídeo da série de vídeos que eu vou postar referente ao nosso cronograma. Os vídeos, acho que eles precisam ser entendidos mais como não exatamente uma substituição integral das aulas, mas nesse período de isolamento e de paralisação das atividades na universidade, os vídeos podem ser uma orientação para que vocês tenham mais possibilidades de compreensão dos textos de cada aula que estão lá no Moodle. Nesse período, acho que é interessante manter esse contato, sim, e uma das possibilidades é fazer alguns vídeos com algumas explicações, ainda que esquemáticas, mas talvez importante para vocês seguirem as leituras. As aulas 3 e 4 do curso dessa primeira parte, da unidade 1, dedicada às teorias do reconhecimento, aos autores de referência, são aulas, as duas, sobre o livro Luta por Reconhecimento, do Axel Honneth, autor desse livro, que é o mais importante de toda a obra dele, ele tem outros livros igualmente importantes, publicou em 1985 o livro Crítica do Poder, que foi um doutorado que ele fez junto com Habermas, o Habermas foi o orientador dele, Habermas da segunda geração da teoria crítica, nós vamos tratar do Habermas um pouco mais adiante, e tem outros livros importantes, Luta por Reconhecimento, foi publicado em 1992, Sofrimento de Indeterminação, tem, por exemplo, tradução em português, que saiu em 2001, sobre a filosofia do direito do Hegel, ele escreveu Reificação, o Direito da Liberdade, que saiu em 2011, que talvez, acho que o segundo livro também mais importante dele, com algumas modificações na teoria, também publicou a ideia do socialismo, alguns deles existem traduções para o português, O Honneth faz, na terceira geração, desculpe, uma mudança muito importante para a teoria crítica, para a produção do diagnóstico de dominação social da teoria crítica, em relação à segunda geração, e uma renovação da história da teoria crítica atual, já que as críticas que o Honneth vai fazer ao Rappas vão ser compartilhadas por diversos outros autores da terceira geração. Honneth chama a atenção, fundamentalmente, para um elemento, que é a ideia de colocar na produção do diagnóstico de tempo uma certa noção de dominação que possa ser vislumbrada, digamos, de baixo para cima, uma certa noção de dominação que possa ser constituída do ponto de vista da experiência dos próprios sujeitos sociais. Então, o Honneth diz que o Rappas sofreu, não só o Rappas, a primeira geração da teoria crítica também, mas o Rappas sofreu, juntamente com eles, o que o Honneth chama de déficit sociológico. Ele não conseguiu, sociologicamente, enraizar aquela visão que a teoria crítica tinha das novas formas de dominação e de possibilidades emancipatórias da política e da vida social. Eles não conseguiam aprender de maneira correta esse ponto de vista da experiência para que, a partir dali, pudéssemos enriquecer uma certa noção de dominação e de emancipação. No início do curso, eu chamei a atenção para vocês desse elemento crucial do conceito de reconhecimento. O reconhecimento tem que estar atrelado ao cotidiano das pessoas. Então, a luta política estaria totalmente vinculada à experiência cotidiana das pessoas nas suas diversas esferas sociais. Isso é um ponto de partida da teoria do Honneth. Quando ele, antes mesmo de elaborar uma teoria do reconhecimento, o Honneth já estava preocupado em ler autores que permitissem à teoria crítica incorporar uma noção mais enriquecida de experiência social e, a partir daí, atrelasse essa perspectiva aos interesses da teoria crítica. Aqueles interesses que é produzir um diagnóstico de tempo a respeito da dominação social e, ao mesmo tempo, dentro desse diagnóstico, permitir que nós constituíssemos resistências e possibilidades políticas práticas dentro desse mesmo diagnóstico. Assim como a gente viu na aula do Charles Taylor, também Honneth faz isso atualizando a teoria hegeliana. A partir do Hegel, ele consegue reconstruir uma certa noção de reconhecimento que pudesse servir, no caso, para Honneth mostrar de que maneira a teoria estava preocupada com o que ele chama de esferas e mudanças sociais, cuja transformação depende de relações de reconhecimento que, segundo ele, são normativamente carregadas. Hegel é a referência para que o Honneth possa fazer isso, mas existem diferenças importantes em relação ao Taylor. Sobretudo, quando a gente discutiu o Taylor, a gente viu que o Taylor tem uma certa concepção de identidade, de formação da identidade, que é muito forte. Ele pressupõe uma ligação entre reconhecimento e identidade, cultura e reconhecimento. Identidade sempre vinculada a um determinado tipo de formação cultural. Honneth não pode, não vai permitir que a teoria dele tenha pressupostos desse tipo. Não há o pressuposto, na teoria do Honneth, de uma identidade prévia, a partir da qual nós fôssemos motivados a lutar por reconhecimento em razão de uma identidade essencial e anterior. Também Honneth não permite, na teoria dele, o pressuposto de algum tipo de valor intrínseco das culturas, mesmo que na sua diversidade. Honneth não vai permitir isso também. Ele vai fazer de tudo para evitar alguma essencialização da identidade, bem como alguma essencialização da cultura. Muito preocupado com o tipo de debate que outras versões do reconhecimento, a partir do Hegel, como por exemplo a Tayloriana, podem produzir. E o debate em torno disso o Honneth já conhecia quando elaborou luta por reconhecimento. Em vez disso, Honneth parte do seguinte, uma certa compreensão do que é a modernidade, e o Hegel, para ele, é um autor que está pensando a modernidade. A modernidade tem alguns elementos que são fundamentais na sociabilidade e na formação da identidade. Então, Honneth quer pressupor alguns critérios dessa modernidade, mas o ponto de vista dele, para entender o reconhecimento, insisto, não é exatamente a cultura ou a identidade prévia. Honneth pensa o reconhecimento como uma expectativa recíproca de comportamento e de ação. O reconhecimento pode ser compreendido a partir de interações práticas e tão somente da expectativa recíproca de comportamento e ação que a modernidade carrega. Existem diferentes esferas sociais, em cada uma dessas esferas sociais existem expectativas de ação, expectativas de comportamento, que são recíprocas. E uma vez essas expectativas não se realizando, elas vão produzir um tipo de dinâmica de conflito que o Honneth vai chamar, junto com o Hegel, a partir das intuições iniciais do Hegel, vai chamar de luta por reconhecimento. Padrões de sociabilidade e padrões de interação que carregam neles algum tipo de normatividade e nessas relações sociais e nessas interações sociais, quando essas expectativas não são preenchidas, elas produzem conflitos. Então, é a partir daí que o Honneth vai elaborar, digamos, isento daqueles pressupostos essencialistas da cultura e da identidade, elaborar a versão dele, do reconhecimento. Segundo o Honneth, a modernidade permite que identifiquemos três padrões normativos de reconhecimento. É exatamente isso que ele vai apresentar no primeiro capítulo que eu indiquei na discussão do curso, que é o capítulo 5 de luta por reconhecimento. Padrões de reconhecimento intersubjetivo, amor, direito e solidariedade. São esses os três padrões de reconhecimento. E no capítulo 6, o título do capítulo é Identidade Pessoal e Desrespeito, Violação, Privação de Direitos e Degradação. Isso no capítulo 6. Há uma discussão na literatura sobre o Honneth em relação ao modo de exposição do texto. Porque o Honneth faz uma fenomenologia das formas de reconhecimento e na leitura do texto, dos capítulos 5 e depois do capítulo 6, fica evidente que a entrada do teórico crítico nas relações de reconhecimento denegado sempre se dá pela via, digamos, negativa. É a falta do reconhecimento, é o tipo de problema moral e de conflito moral produzido pela falta ou pela experiência de desrespeito, que é uma experiência em geral sistemática na sociedade, é ela que permite a primeira entrada na gramática do reconhecimento. Então, há uma discussão dos capítulos 5 para os capítulos 6, do capítulo 5 para os 6, entre os autores e os comentadores, que diz o seguinte, o Honneth deveria ter invertido. No modo de exposição, provavelmente o capítulo 6 deveria vir antes, porque são as experiências negativas, as experiências de desrespeito. E o capítulo 6 são os padrões teóricos que a gente consegue identificar, padrões que têm o seu fundamento na sequência da exposição, na verdade, no desrespeito, na violação, privação e degradação das formas de reconhecimento. Então, ela primeiro teria que haver a experiência negativa e depois a produção teórica dos padrões. O Honneth inverte. Primeiro ele apresenta os padrões, depois o lado negativo, a fenomenologia negativa da falta do reconhecimento. Então, eu vou tratar um pouco desses padrões na sequência do livro e, posteriormente, falar sobre o desrespeito. Vamos lá. Os padrões de reconhecimento intersubjetivo. Como eu disse, Honneth apresenta três padrões de reconhecimento, o amor, o direito e a solidariedade. Esses padrões, ele tem um certo desenvolvimento que o Honneth diz que, por um lado, é um desenvolvimento lógico, de evolução dos padrões de reconhecimento e um desenvolvimento genético. Basicamente, quando a gente está pensando nisso, é o seguinte, uma formação saudável da identidade, ela pode ou não permitir que outros modos de reconhecimento na vida social e pública, eles possam também ser positivamente realizados. Por quê? Porque o Honneth divide, ele diz o seguinte, o primeiro padrão, que é o padrão do amor, e aqui, na ideia do padrão do amor, ele está colocando todas as relações que são relações de um lado, formativas para essa identidade de um ponto de vista relativamente saudável, vou falar um pouco sobre isso, são relações de intimidade, relações primárias, o termo amor não indica apenas, por exemplo, relações entre um namorado e uma namorada, o marido e a mulher, não, amor é uma relação, é um critério, um padrão universal para diferentes formas intersubjetivas que o Honneth entende que são formas primárias de reconhecimento, por isso, várias vezes, o Honneth não fala só no amor, mas ele fala na amizade, e muitas vezes quando o Honneth fala do padrão do amor, ele se refere a autores da filosofia, como por exemplo o Aristóteles ou o Hegel, para usar o exemplo da amizade e mostrar que a amizade possui o mesmo tipo de primazia formativa que ele quer dar essa noção de amor. Mas o Hegel também utiliza, o jovem Hegel utiliza também esses três padrões, tal como o Honneth está repetindo. Tem uma passagem da página 159 que o Honneth define o seguinte, essas relações do primeiro padrão. Por relações amorosas, eu cito, devem ser entendidas aqui todas as relações primárias, na medida em que elas consistam em ligações emotivas fortes entre poucas pessoas, segundo o padrão de relações eróticas entre dois parceiros, de amizades e de relações pais-filho. Isso é muito importante porque do ponto de vista lógico e do ponto de vista genético, o Honneth quer entender que tipo de formação inicial faz com que o reconhecimento passe a ser um padrão intersubjetivo que vai produzir normativamente expectativas de comportamento não só em pessoas em processo formativo, não apenas também em pessoas que têm ligações emotivas fortes com poucas pessoas de referência, mas sobretudo que isso também permita ser um critério para relações de interação pública mais amplas, como é o caso do direito e como é o caso do padrão social e cultural que o Honneth vai atribuir à solidariedade. O que importa para o Honneth é mostrar que a constituição da nossa identidade ela não é monológica, ela é sempre dialógica, ela é sempre intersubjetiva e isso vai ocorrer desde o início de uma forma preenchida de conflito porque desde o início o Honneth fala nós somos seres dependentes a uma constituição do nosso self, da nossa identidade que depende sempre da relação com o outro. Então o Honneth diz o seguinte, é um jogo, um equilíbrio instável que forma a nossa identidade entre a dependência mútua perante um outro e a possibilidade da nossa autonomia. então essa simbiose com o outro e o distanciamento que a gente precisa ter em relação ao outro para que a gente produza a nossa autonomia ela é uma luta inicial e constante nesse padrão do amor e da amizade. Então nossas relações primárias elas permitem ver desde o início que a constituição da nossa identidade ela é ela é um equilíbrio instável entre a aproximação em relação ao outro e dependência em relação ao outro e ao mesmo tempo necessidade de distanciamento de descentralização que é necessário para que a gente constitua ao longo do tempo a nossa autonomia. Então dependência mútua e autonomia são fundamentais nessa primeira forma de reconhecimento ela vai constituir uma lógica e um padrão e esse padrão é criado por um processo primário de luta é isso que o Honneth chama de equilíbrio precário olhar para as nossas relações primárias entender que elas são constituídas por um equilíbrio precário uma luta constante entre essa dependência e a necessidade de formar a autonomia é assim que a nossa personalidade é formada de um ponto de vista intersubjetivo então veja não existe nada antes desse processo primário de luta constitutiva da nossa personalidade é uma luta que constitui a nossa personalidade a nossa personalidade não está dada de antemão e a nossa personalidade ela é frágil nesse equilíbrio porque ela é a constituição do meu próprio self em relação a um outro eu sempre preciso do outro ao mesmo tempo que o outro sempre vai lidar com a necessidade da minha autonomia e isso é recíproco é mútuo tanto eu quanto o outro dependemos um em relação ao outro da mesma maneira que tanto eu quanto o outro temos a necessidade de nos distanciarmos para que assim possamos ser autônomos Ronetti diz portanto que o amor ele vai determinar um padrão fundamental para toda a sociabilidade futura e toda a formação da personalidade ele tira isso diretamente do Hegel e ele diz o seguinte o que é a formação da personalidade e o que é a minha própria autonomia e liberdade e ele cita ele usa o seguinte termo é o ser si mesmo em um outro é isso que é a constituição da nossa identidade da nossa personalidade a minha vontade livre ela é formada no ser si mesmo em um outro então eu sou eu mesmo na minha autonomia sempre em um outro sempre mediado por uma relação intersubjetiva isso vai produzir um padrão evolutivo que já carrega um forte componente moral quem forma a personalidade da maneira de maneira mais ou menos saudável nesse processo é possível pressupor que nas relações públicas possa também ter um equilíbrio razoável entre autonomia e constituição da sua liberdade em relação a um outro então a pessoa nem é totalmente independente totalmente egoísta em relação ao outro e ela também não é totalmente dependente no sentido de que nada que ela faz de fato é produzido do ponto de vista da sua liberdade intrínseca ela sempre depende de um outro e ela nunca vai conquistar autonomia então isso vai ser importante para as relações jurídicas para as relações políticas e para a vida cultural e social como um todo no livro a gente vê como o padrão do amor está baseado em estudos que o Ronit utiliza que são estudos sobre as relações iniciais primárias com pais e filhos sobretudo mãe e o bebê nos dias e nos meses iniciais dessa relação para o Ronit é muito importante olhar esse tipo de interação que vai formar a personalidade isso é um elemento que o Ronit chama de elemento materialista na base dessa investigação sobre esse padrão Ronit quer olhar os processos de formação da criança para poder a partir dali apoiar a sua tese a respeito do padrão intersubjetivo do amor ele quer olhar as primeiras experiências de interação como a base de um processo de socialização como? entendendo de que maneira a criança vai se descentralizando em relação a mãe ou a sua pessoa primária de referência nesse processo ela vai se separando e essa separação ela está totalmente constituída por uma série de distúrbios e conflitos entre a mãe e o bebê e o Ronit quer entender como esses conflitos são saudáveis para a formação da personalidade da criança ele usa muito o psicólogo Donald Winnicott no texto vocês devem ver e também a psicanalista a Jessica Benjamin no texto isso aparece uma série de vezes nesse trecho do padrão intersubjetivo do amor o Ronit usa o Winnicott porque ele está preocupado com essas experiências da primeira infância as experiências de interação na primeira infância e eles querem mostrar com isso com essas interações que a forma de reconhecimento do amor ela vai constituir a capacidade para o equilíbrio entre simbiose e autoafirmação simbiose a dependência e autoafirmação a autonomia não existe uma medida exata para isso mas o que o Ronit diz que é há um processo de conflito e esse processo de luta e conflito é ele que vai equilibrar de maneira instável mas vai procurar equilibrar a relação entre simbiose e autoafirmação o intuito do Ronit é mostrar desde o início que se trata de um processo de interação que é conflituoso então a luta ela é constitutiva da identidade da personalidade e a gênese do reconhecimento está posta nesta tensão constante entre dependência e autonomia então o reconhecimento não é a solução dessa tensão o reconhecimento ele expõe a tensão mas ele não pretende resolver essa tensão não pode existir nem dependência absoluta assim como não pode existir autonomia absoluta os termos que constituem esse equilíbrio precário são importantes nesse primeiro critério nesse primeiro padrão de um lado dependência absoluta ela está vinculada a assistência e a cuidado então essa dependência absoluta ela tem que ser evitada mas a assistência e o cuidado elas são necessárias são necessários há uma experiência do acolhimento que o Roneto vai mostrar ele vai tentar entender digamos como é importante essa noção do colo da mãe e da satisfação das carências primárias sem que isso se transforme numa patologia ou seja sem que isso se transforme numa dependência absoluta do filho em relação à mãe e do outro lado o que ele entende como uma independência precária seria o risco de uma desadaptação gradativa um desligamento que produzisse no limite não só uma autonomia mas produzisse um total egoísmo então uma sociedade totalmente egoísta e individualista ela é a manifestação patológica de um desequilíbrio nessa nesse processo formativo de simbiose e autoafirmação há necessidade de uma desadaptação gradativa há necessidade de desligamento há necessidade de autonomia libertação autoconfiança todos esses termos aparecem aí nesse trecho mas o que não pode acontecer é que isso se transforme patologicamente num egoísmo atroz ou num individualismo tal que você perca qualquer consideração pelo outro essas patologias ou o disturbo de relacionamentos são tratados pelo Rohnet já nesse trecho um processo mal sucedido de reconhecimento recíproco no momento dessa interação primária a autonomia ela passa a ser egocêntrica e a dependência simbiótica poderia passar a ser absoluta tem que evitar tanto um termo quanto o outro termo nem autonomia egocêntrica nem dependência simbiótica absoluta é preciso algum grau de simbiose e sempre algum grau de auto afirmação isso quando razoavelmente equilibrado vai produzir um padrão que é o padrão do amor e ele tem a ver com um tipo de auto relação prática que é positiva para o Rohnet que ele chama de autoconfiança a autoconfiança é o valor que resulta de um equilíbrio instável mas ainda assim equilíbrio entre autonomia e dependência então esse é um elemento fundamental do primeiro padrão